Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Emerson Leandro e vamos resolver essa questão envolvendo probabilidade. Eu fiz um vídeo anterior com as definições sobre probabilidade, o que você precisa conhecer além da própria equação que define, que é o que a gente quer calcular. E com base nessa teoria nós vamos agora para uma questão envolvendo probabilidade, tá bom? O que diz a questão? Olha, a questão diz o seguinte, uma urna contém bolas brancas, vermelhas e verdes, sabendo-se que nela há doze bolas brancas, oito vermelhas e que as cinco restantes são verdes. Se uma bola for retirada ao acaso, qual é a probabilidade de que ela seja, aí nós temos aqui duas alternativas aqui, né? Branca, qual é a probabilidade de retirar dentro dessa urna ao acaso uma bola e ela ser branca? E qual é também a probabilidade de retirar ao acaso uma bola dessa urna e ela não branca, né? Ou seja, a letra A quer a probabilidade de retirar e sair uma bola branca, enquanto que a alternativa B quer que a gente calcule a probabilidade quando a bola, ao retirar por acaso, não será branca, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, primeiro nós vamos para a extração dos dados, certo? Dados, eu vou colocar aqui no meio os dados, por quê? Porque os dados vão servir para os dois casos, certo? Então nos dados nós vamos ter o seguinte, primeiro, as bolas brancas, eu vou chamar de B, certo? As bolas brancas, nós temos, sabendo que nela há 12 bolas brancas, né? Então nós temos aqui 12 bolas brancas, então o Bzinho, 12, certo? Aí vamos ver as bolas brancas, vou chamar de V, esse conjunto, não é? As bolas vermelhas, há 12 bolas brancas e 8 bolas vermelhas, então vermelhas nós temos 8, certo? Então vou colocar, pronto, escrevi aí o 8 para vocês e bola vermelha, certo? E aí, e que as 5 restantes são verdes. Como nós temos 2 vezes, eu vou chamar de V, E, R, certo? V, E, R, V, E, R, que vai representar verde. Verde nós temos aqui 5, 5 bolas, então vou colocar aqui 5, certo? Então, extraímos os dados da questão, é uma urna que contém 12 bolas brancas, 8 bolas vermelhas e 5 bolas verdes, tá bom? Agora vamos resolver o que pede a questão. Na letra A, ele diz que qual a probabilidade de você colocar a mão nessa urna e puxar uma bola branca, qual é a probabilidade, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós sabemos que a probabilidade, certo? A probabilidade, a equação geral que define, a gente diz que a probabilidade de A vai ser igual a N de A dividido por N amostral, certo? A probabilidade de A vai ser igual a N de A dividido pelo N amostral, certo? Joinha? Ok? Vamos lá, pegou o zoom, né? Então, feito isso, nós vamos aqui, eu vou colocar aqui P, certo? Vou colocar aqui P, eu não vou chamar P de A, porque aqui é um A um conjunto qualquer, eu vou chamar, vou afastar aqui um pouquinho para vocês, eu vou chamar de B, né? que seriam as bolas brancas, tá certo? P de B vai ser igual a N de B dividido por N amostral, certo? Então, esse N de B, né? Os elementos de B que você quer e o N amostral, o espaço amostral que nós temos, ok? Então, diante disso, eu vou colocar isso aqui, vai ser igual, certo? Quem vai ser o N de B? O N de B, gente, é as bolas brancas que existem, né? Então, ele não quer saber só as bolas brancas, então N é o evento, é o evento que eu quero, né? Dentro desse conjunto. Então, bola branca aqui são 12, então vou colocar 12, certo? dividido pelo espaço amostral. O que é o espaço amostral? É aquele conjunto que representa todos os elementos daquele universo, né? Tipo, nesse caso aí, dentro da urna tem quantas bolas, né? Esse é o espaço amostral, é o que eu posso ter, é o que eu posso manipular dentro desse conjunto. Então, quantas bolas nós temos? Nós temos 12, com 8 dá 20, com 5 dá 25. Então, ao todo nós temos 25 bolas, certo? Então, 25 bolas vai representar o espaço amostral. Então, eu aqui coloco 25, certo? 12 dividido por 25 vai ser a nossa probabilidade, tá certo? Agora, nós vamos aqui multiplicar por 100. Esse resultado aqui eu vou multiplicar por 100. Eu posso dividir e depois multiplicar por 100 ou multiplicar por 100 e depois fazer a divisão, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dividir por, logo primeiro, 12 dividido por 25. Quanto é que vai dar? Vou fazer aqui, rapidinho aqui pra vocês, olha, eu tenho 12, certo? Vou dividir por 25, certo? 25. 12 por 25 não dá, então eu vou colocar um zero aqui e zero vírgula, certo? 120 dividido por 25 vai dar um 4. 4 vezes 25 dá 100. Por 5 não dá, porque 5 vezes 25 vai dar 125. Então, 4 vezes 25, 100. Subtraindo, sobrou quem? 20. 20 não dá pra dividir por 25, deve ser um zero aqui. 200 dividido por 25 dá 8. 8 vezes 25 dá 200. E a gente zera, beleza? Então, esse resultado aqui deu 0,48, certo? Esse valor, gente, ele tá um valor unitário, né? Aí fica difícil da gente ler. Por isso que, quando a gente trabalha com probabilidade, normalmente a gente multiplica o resultado por 100 pra obter essa probabilidade em porcentagem, certo? Então, 0,48 vezes 100 vai dar 48%, né? Dá 48%. Dá 48% porque nessa multiplicação aqui a gente vai deslocar, eu tenho dois zeros aqui, né? 100 tem dois zeros. Então, vou deslocar uma, duas casas. Essa virgulazinha vai andar para a direita. Uma, duas fica 48, tá bom? Então, a letra A a gente já respondeu, certo? Que é o seguinte. Qual é a probabilidade de que seja, ao retirar da urna uma bola, essa bola seja branca. Qual é essa probabilidade? A probabilidade é de 48%, tá bom? Agora, nós vamos para a alternativa, o item B, né? Não é nem a alternativa, é o item, né? O item B. Ele diz qual é a probabilidade dessa bola não ser branca, não é isso? Como é que nós vamos fazer? Da mesma forma. Porém, agora vai ser o seguinte, vai ser a probabilidade, né? Aqui é a forma geral de representar, certo? Aqui eu chamei de NB porque a bola era branca. Aqui eu vou chamar o conjunto de NB, certo? Probabilidade de NB. O que é NB? Não branca, certo? Então, vai ficar N de NB, certo? Ou seja, o número de elementos não branco, né? Não branca, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, certo? Então, essa probabilidade aqui, certo? Essa probabilidade de não branca vai ser igual a N não branca. Quantas bolas não são brancas? Olha, branca são 12, o restante não é branco. Então, o vermelho não é branco e o verde também não é branco, certo? Então, não é a cor branca. Então, 8 mais 5, 13. Então, aqui vai ficar 13. Porque tanto o vermelho quanto o verde, essas cores não são brancas, tá bom? Dividido por quem? Pelo espaço amostral. Quantas bolas tem na urna, né? O espaço amostral são todos os elementos daquela sua situação. Nesse caso, a nossa situação é uma urna. E dentro da urna tem 25 bolas, tá bom? Então, vamos dividir por 25, certo? Fazendo essa divisão, vou fazer aqui no cantinho. Então, nós vamos dividir 13, dividido por 25, certo? Eu vou afastar aqui que fica melhor para cá. 13 dividido por 25. 13 dividido por 25 não dá, certo? Então, vou colocar um zerinho aqui e zero vírgula, ok? Aí, nós vamos fazer... 130 dividido por 25 vai dar 5. 5 vezes 25 dá 125. menos, né, 130 menos 125 vai dar 5. 5 não dá para dividir por 25, desce um zero. 50 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25, 50. E 50 menos 50, zero. Beleza? Então, 13 dividido por 25 deu 0,52. 0,52. Da mesma forma, esse valor unitário fica difícil da gente compreender, não é isso? A gente termina multiplicando por 100, que é para obter o resultado em porcentagem. 0,52 vezes 100 vai dar 52%, certo? Lembrando que aqui, essa multiplicação, a gente faz direto porque eu estou multiplicando por 100, né? Esses dois zerinhos aqui, que tem 100, eu vou deslocar a vírgula aqui, ó. Uma, duas vezes. Então, fica 52%. Não precisa nem fazer cálculo, tá certo? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. uma questão envolvendo probabilidade, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.